Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 28 de fevereiro. Já estamos no ar com o Brasil em Dia. Governo decide antecipar vacinação contra a gripe para facilitar o diagnóstico do novo coronavírus. Brasil tem 132 casos suspeitos da doença. O aumento ocorreu por mudança de critérios do Ministério da Saúde. Mas o país continua com o único caso confirmado de coronavírus até agora. E veja também, a Organização Mundial da Saúde reforça que não é preciso pânico. Fique com a gente. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo decidiu antecipar a campanha de vacinação contra a gripe para facilitar o diagnóstico do novo coronavírus. A gente vai agora conversar com a nossa repórter Selma Dias, que tem outras informações para a gente. Olá, Selma, bom dia para você. E Carla, bom dia a você, também para quem está conosco. Olha, a campanha foi antecipada para 23 de março. A previsão inicial era começar a imunização ali por volta da segunda quinzena de abril. A preferência de atendimento é para gestantes, mulheres com até 45 dias após o parto, crianças com até 6 anos de idade, idosos e também ali as pessoas que trabalham com segurança pública e a população carcerária. Eu lembro que essa vacina protege contra os variados tipos do influenza, como por exemplo o H1N1. Portanto, não tem eficácia contra o novo coronavírus, mas pode ajudar ali no diagnóstico, já que os sintomas se confundem muito com o de uma gripe comum. O Ministério da Saúde fez o anúncio dessa antecipação da campanha ontem lá em São Paulo, onde foi identificado o primeiro caso confirmado do novo coronavírus no Brasil. Quem acompanhou foi o repórter Pablo Mundim. Veja aí na reportagem. A decisão foi anunciada pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, após reunião em São Paulo com representantes do Centro de Contingenciamento do Covid-19. Serão 75 milhões de doses, um recorde que corresponde a 10% da produção mundial da vacina. A medida deve facilitar o diagnóstico do novo coronavírus. Na hora que o indivíduo, um mês depois, dois meses depois, se ele tem um quadro gripal e ele informa que foi vacinado, ele auxilia muito o raciocínio desse profissional para pensar na possibilidade de outras viroses que não aquelas que são cobertas pela vacina. A estratégia de enfrentamento ao coronavírus no Brasil vai ser diferente da que foi adotada pela China, que internou todos os pacientes. Quem não tiver agravamento da saúde vai se recuperar em casa. As autoridades reforçaram que não há motivo para pânico. Nós estamos lidando com uma situação de conforto e conhecimento no embate que ele é tradicional. Vivemos isso com o H1N1, vivemos isso com dengue, continuamos a viver, passamos por isso com o sarampo. Então, nós estamos preparados por uma política muito adequada de enfrentamento de uma situação conhecida. O primeiro paciente com o vírus confirmado no Brasil está em quarentena domiciliar aqui em São Paulo. O Estado monitora ainda a esposa, além de outros casos suspeitos. Agora, o desafio das autoridades brasileiras é conter a propagação do vírus, que já chegou a 45 países. Podemos ter outros casos? Sim, podemos ter. Podemos ter casos oriundos desse paciente? Sim, podemos ter. O que precisamos fazer agora é diminuir a chance de ter. E se tivermos, garantir com agilidade e transparência que sejam atendidos. E como tem feito diariamente, o Ministério da Saúde divulgou os novos números da doença no Brasil nesta quinta-feira. Houve aumento significativo de casos suspeitos. Agora são 132, mas o paciente de São Paulo continua sendo o único caso confirmado até agora. De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, há 132 casos suspeitos no Brasil, mas esse número pode chegar a 300. Isso porque 213 notificações ainda não foram verificadas devido ao grande volume de novos avisos das secretarias estaduais de saúde. Os estados entendem que são casos suspeitos, mas nós não tivemos ainda tempo suficiente para fazer essa análise mais pormenorizada para poder dizer, ok, o Ministério da Saúde concorda que é um caso suspeito. Então, nós entendemos que boa parte desses 213, a grande maioria desses 213, sejam casos que vão entrar na lista de suspeitos. Por enquanto, apenas um caso foi confirmado no país. O de um homem de São Paulo, de 61 anos, que voltou do norte da Itália na última sexta-feira. Dos casos suspeitos, 121 são de pessoas que vieram de países onde há o surto da doença. E os outros tiveram contato com pessoas que estão contaminadas pelo coronavírus. Todos os estados e o Distrito Federal já entregaram ao Ministério da Saúde os planos de contingência para combater o coronavírus. E aqui em Brasília, que já teve 22 casos suspeitos do Covid-19, o governo local anunciou a criação de um centro de operações de emergência para acompanhar a situação. Para que a gente possa, então, estar emitindo boletins, talvez diários, para que a gente possa informar a imprensa de tudo o que está acontecendo aqui. E a notícia da chegada do novo coronavírus ao Brasil deixou muitos brasileiros preocupados. Já está difícil encontrar máscaras hospitalares e álcool em gel nas farmácias. Mas a Organização Mundial da Saúde informa que não há motivo para pânico. A doença se espalha rápido, mas a taxa de mortalidade é muito baixa. E os PROCONs estão ajudando os consumidores que querem desistir de viajar para o exterior. A gente vai agora até o Rio de Janeiro falar com o Tiago Pimenta, que tem mais detalhes para a gente. Olá, Tiago. Bom dia para você. Oi, Carla. Bom dia. Os PROCONs estaduais orientam os consumidores que compraram passagens ou pacotes turísticos para países com casos comprovados do novo coronavírus, caso queiram aí adiar ou cancelar a viagem. Eles devem procurar as empresas onde contrataram o serviço. Embora não haja previsão legal específica para essa hipótese, as empresas precisam negociar com o consumidor e oferecer as alternativas. A Organização Mundial da Saúde alertou a população para que não se alarme com a chegada do novo coronavírus ao Brasil, agora depois da confirmação do primeiro caso. A OMS reforçou que produtos como máscaras precisam ser usados apenas por grupos específicos e alertou para a circulação de informações falsas sobre possíveis produtos e medicamentos contra o coronavírus. Confira na reportagem. Assim como ocorreu em vários dos países onde a doença foi identificada, a tendência é que aumente a procura da população por itens como máscaras respiratórias e álcool em gel. Não estou encontrando. Está muito difícil, já fui em várias farmácias. E eles me falaram que venderam nesses dois últimos dias o equivalente a três meses de venda. Apesar de ser natural que as pessoas fiquem mais preocupadas com o novo coronavírus, representantes dos órgãos de saúde afirmam que não há motivo para cometer excessos e entrar em pânico por causa da doença. Não tem necessidade de ninguém estar saindo na rua com máscara. O que a gente precisa fazer são as medidas de prevenção. E isso é que é importante. Que não combate só o coronavírus, combate outras doenças virais respiratórias que são o nosso período de sazonalidade agora. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a máscara respiratória não é tão eficaz para evitar o contágio com o novo coronavírus. A agência indica o uso apenas por pessoas que já estejam espirrando e tossindo. E por quem cuida de pacientes com suspeita de ter contraído o vírus. Para esta infectologista, as precauções com a chegada do novo coronavírus ao Brasil devem ser no sentido de minimizar a transmissão da doença. Os cuidados a serem tomados são os mesmos que para uma gripe comum. A gente pode ter um universo muito grande de pessoas doentes, que a sua maioria vai evoluir para a cura, a minoria vai evoluir para complicações e a taxa de mortalidade ou de letalidade é menor do que outros vírus que a gente tem hoje já conhecidos. E o presidente Jair Bolsonaro decide hoje se prorroga a presença de militares do Exército no estado do Ceará a pedido do governador Camilo Santana. O estado passa por uma greve de policiais militares. Para saber os detalhes, a gente vai agora até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen. Olá Luana, bom dia para você. Olá Carla, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. A presença dos militares no Ceará por meio da ação de garantia de lei e ordem GLO vence hoje. Ontem o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o ministro da Defesa e com outros ministros que estiveram no Ceará esta semana. Os ministros fizeram um relato ao presidente da situação em Fortaleza e da atuação das forças de segurança no estado. A decisão do governo sobre se prorroga ou não a GLO deve ser tomada ainda hoje. Como ocorre todas as quintas-feiras na transmissão ao vivo pela internet, o presidente Jair Bolsonaro disse ontem que espera uma solução rápida para o impasse com os militares no Ceará. A gente espera que o governador resolva esse problema da polícia militar do Ceará e bote um ponto final nessa questão, porque GLO não é para ficar eternamente atendendo um ou mais governadores. GLO é uma questão emergencial. Os policiais militares do Ceará já estão no décimo dia de paralisação. Essa greve é considerada ilegal pela Constituição. Por isso, as autoridades tratam-na como um motim. O governo do estado deixou de divulgar o número de crimes, mas até a última terça-feira, 170 pessoas haviam sido assassinadas durante a greve dos PMs. Hoje haverá mais uma reunião com a categoria. O governo do estado já disse que não vai anistiar os líderes dessa rebelião, mas que todos serão julgados devidamente. Não haverá demissão sumária. Carla, voltamos com você. Obrigada, Luana, pelas suas informações. O verão segue a todo vapor aqui no Brasil e no auge da estação mais quente e chuvosa do ano, aumenta a preocupação com uma velha conhecida, a dengue. Especialistas garantem, a prevenção é o melhor remédio. Areia nos pratinhos de planta, tela nas janelas, repelente para afastar mosquitos. Precauções que a Sida sempre tomou, o que não impediu que ela pegasse dengue e ficasse quatro dias internada por conta da doença no ano passado. Seu corpo fica terrível. É dor no corpo, dor de cabeça. Você tem que beber líquido, mas você não consegue beber, porque você passa mal, seu estômago dá náusea. Você não consegue se alimentar, mas você tem que se alimentar, mas não consegue comer. E seu corpo vai ficando debilitado. É aquela coisa, a Sida toma todos os cuidados na casa dela para evitar que o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, não consiga se criar aqui. Mas se o vizinho não toma os mesmos cuidados, toda a comunidade continua correndo risco de ter dengue. Só no ano passado, foram quase 970 mil casos de dengue no país. Os estados com mais registros da doença foram São Paulo e Minas Gerais. O caminho para dar um fim à dengue passa por não deixar a água parada, seja nos vasos de plantas, em pneus ou até em piscinas. O período do ano com maior transmissão são os meses mais chuvosos. Mas é importante manter os cuidados todos os dias, porque os ovos do mosquito podem sobreviver por um ano até encontrar as melhores condições para se desenvolver. Se juntar todo mundo fazendo um trabalho de formiguinha, a gente combate isso, sabe? A prevenção é tudo, gente. É isso aí. Bem, no feriado de carnaval foram registrados 1.210 acidentes nas rodovias do país. Foram 1.571 feridos e 91 mortos. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal. Os atropelamentos de pessoas e colisões frontais foram responsáveis por 68% do total de óbitos. Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais e Paraná concentraram mais da metade dos acidentes fatais. Bem, o Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas nossas redes sociais. Um ótimo fim de semana para você. A gente encerra com imagens da notícia da semana, a chegada do coronavírus no Brasil. Mas a gente lembra que não é preciso pânico, porque o coronavírus se espalha rápido, mas a mortalidade é baixa. Até a próxima segunda-feira. A Renatinha está de volta. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri